Oi, ah, e aí? Paralho, vai, 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 paralho, vai, 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 paralho, vai Eita, a metade dos baile, sou modelão O Natal já tá chegando, eu vou matar a tua fome Vai ficar de quatro ebolando pro teu homem Quem foi que falou que tu não ia ganhar iPhone? Com certeza esse ano tu troca de telefone Senta no Paul Netone, quica no Paul Netone, mulher Fode no Paul Netone, quica no Paul Netone, mulher Fode no Paul Netone, quica no Paul Netone, mulher Fode no Paul Netone, quica no Paul Netone, quica no Paul Netone Tá chegando o final do ano, quer presente de Natal? Tá chegando o final do ano, quer presente de Natal? É só tu dar reboladinha na cabeça do meu pau É só dar uma sentadinha na cabeça do meu pau Vem dar uma reboladinha na cabeça do meu pau Pode ficar tranquilinha que eu sou um cara legal Você quer ganhar milícia de presente de Natal? Vem dar uma reboladinha na cabeça do meu pau Então dá uma sentadinha na cabeça do meu pau Do que tu quer Maria Grisha? É Maria, Maria Grisha Vamos lá, vamos lá pra casa Tô comendo a vucita Tu quer sal e pimenta? Tu quer sal e pimenta? Pode vir, vem cá, piranha, é pirocada com frequência Pode vir, vem cá, piranha, é pirocada com frequência Pirocada com frequência Pirocada com frequência Mais uma pra bantar Cada DJ de Sousa cabuloso O DJ SD, o cara é sinistro Esse é DJ, pra te dar só Pra te dar só Ih, pega a referência, mas não copia o tema não Pega a referência, mas não copia o tema não Arrumpado